É isso aí pessoal, e vamos a mais uma notícia, uma notícia num tanto constrangedora pessoal. Lutador de MMA vai a público se explicar e diz que fez L de luz, não de ladrão. Pronunciamento foi feito durante uma entrevista, há também nas redes sociais. O lutador de artes marciais Mistas MMA, Mário Souza, decidiu usar as redes sociais para explicar um gesto que fez ao fim de um combate. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra Mário fazendo a letra L para celebrar a vitória contra Cláudio Rocha. O sinal com as mãos foi rapidamente associado a um ato de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, segundo ele, não foi bem isso que aconteceu. Em posicionamento aberto, Souza explicou que fez o L de luz, não de ladrão. L de luz não é de ladrão. Fora, Nini, rebateu o lutador. A luta em questão ocorreu no último sábado em São Paulo. O posicionamento recebeu curtidas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, além de apoio de deputados federal Nicolas Ferreira. Anteriormente, Mário já havia explicado para uma repórter da Band logo após a final da luta que L não era uma homenagem a Lula. É isso aí, pessoal. E vamos a mais aqui, a mais uma notícia relacionada a Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol anuncia desistência. Ex-procurador da Lava Jato foi sufocado por decisões judiciais do TSTF e TSE. O deputado Cassado e ex-procurador da República Deltan Dallagnol do Podemos confirmou que não vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar recuperar o mandato. Em nota, o ex-parlamentar sustenta que não há justiça no Supremo. Eu seria julgado pelos mesmos ministros que caçaram meu mandato em um exercício de futurologia e pelos mesmos ministros que mataram a Lava Jato, declarou. Ao abrir mão do recurso, o ex-chefe da Operação Lava Jato também abre mão de um retorno à vida política nos próximos oito anos. Isso porque, além da cassação, ele também ficou inelegível. Dallagnol foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ainda assim, Dallagnol poderia acionar o STF, mas ciente de que a chance de vitória era considerada quase inexistente, o Supremo atualmente tem uma composição anti-Lava Jato, entre eles o ministro Gilmar Mendes, que não esconde suas críticas aos ex-integrantes da Força-Tarefa. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu like. Nos ajuda muito. Desde já agradeço. Valeu!